Pra quem ainda não conhece os benefícios de pedalar, aí vão alguns. Dá pra reforçar os músculos. Pra mim faz bem demais pedalar. Você tá passeando, exercitando, né? É outra vida, né? Só vi vantagem. Então, bora de bike? No próximo domingo, acontece mais uma edição do passeio ciclístico mais famoso de Goiás. Uma oportunidade para reunir a família e os amigos e confraternizar. E o rolê dessa vez é mais que especial. É em comemoração ao aniversário de Goiânia. Nossa capital completa 90 anos. E o bora de bike, 33 edições. Goiânia, mais uma vez, é aniversário aí. E a Record tá apresentando com esse passeio, esse bora de bike. Que é a 33ª edição. Nós estamos aí desde o princípio, desde o início. Sempre fazendo parte desse evento. As inscrições estão abertas no boradebike.com.br. Serão distribuídos 1.500 kits de graça, com camiseta e squeeze. E quem participa do passeio ainda tem a chance de concorrer a 6 bikes Aro 26 de 18 marchas, da Fernando Bicicletas. O ideal é levar a magrela na oficina um dia antes para dar aquele grau. Mas se você não tiver tempo, não tem problema. Antes da largada, vai ser possível fazer uma revisão básica no local. E não deixe de participar. Leve sua família, vamos sortear umas bikes. Vai ser sorteado kit de proteção, capacete, luva. A Fernando Bicicleta vai dispor isso para todos. Vai dar assistência técnica nas bikes. E aguardarmos a presença de todos. A Unimed e a Prefeitura de Goiânia também são parceiras do evento, que alia saúde e diversão. Você vai correr, tem impacto, aí tem problema. Você tem problema de coluna, problema de joelho. E na bicicleta não tem. Vem até tranquilo. Tanto é que eu estou com dor na coluna, eu saio para pedalar para melhorar a dor. A largada e a chegada será no Mercado Aberto da Paranaíba, às 8h30 da manhã. E atenção, para participar do sorteio das bicicletas, é preciso levar o comprovante de inscrição impresso. E aí, bora aproveitar o dia com muita energia e animação? Bora de bike! E aí, bora começar. Eu vouอ Pokémon Difícil! E aí, bora ir a pescalar. Vamos lá. E aí, bora ir a pescalar. E aí, bora ir a pescalar.